Nossa, quem que vai ser mid lá do time dos caras, mano? Eu tô curioso pra saber quem que eu vou enfrentar aqui. Se for um Darius, ferrou, mano. Eu peguei porque eu achei que era o Jacaré. Eu peguei direto porque eu achei que era o Jacaré, mano. Ferrou. Ah, mas não tanca, né? Eu já ia falar bosta. Vocês devem estar dando lixo aqui, ó. Bom, seja lá quem for, já perdeu um Minion. Quem é o próximo? Surpresa, eu voltei. Estão atacando a Torre Inferior. Uma porradinha no seu só. Já vai apanhar dos Minion mesmo. Airplane. Airplane. Quem vai entrar? Airplane. Pequenas animações do CL. Caramba. Aí, tá vendo? Você faz fair play? Dá nisso. Gastou Ignite, tá bom. Pronto para a batalha. Surpresa, eu voltei. Caramba, hein? O Jacaré tá forte agora, né? Tá bom, consegui farmar bem. Tá ótimo. Nem lembro qual que é a minha build. É Trindade Redestruída, né? Quem é o próximo? Pode vir. O que é útil do Jaxx? Eu mesmo esqueci, velho. Meio que recebe menos dano, né? Foi buffado? Foi. Quem é o próximo? Aliado eliminado. Vou jogar safe que dá bom. São Darius Mid mesmo, cara. E aí, ele tava pronto pra vir aqui, desgraçado. Ok. Isso, pega o farm dele aí. Isso aí, mano. Isso que eu quero que você faça. Sem frisar o Eve. Olha que Evelyn God, mano. Ela tá jogando pra mim essa Eve. Oh, não. Oh, Evelyn tá aqui. Dá pra fazer esse dragão, hein? Surpresa. Ele tava aqui em cima, mano. Que herói é esse? Esse é o Jaxx. Valeu, Henrique. Tamo junto. Oh, Reven. O dragão tá dormindo. Pelo menos o Ardaro, né? Já é alguma coisa, né? Agora é a minha... O Ardaro aqui. O Jacaré voltou. Talvez ele vá pro drag lá, mano. Como eu não vou descer pro drag, vou tentar levar essa torre. Pode vir. Oh, o Darius tá fazendo aí, Reven. Do seu lado, mano. Nossa, Reven. Oh, Reven. Nossa, ela cagou pro dragão. Oh, oh, oh. O Darius vazou do dragão. Não entendi, cara. O que esses caras tão fazendo, mano? Agora é a minha vez. Ele desaparecido. Não entendi nada agora. Olha lá, tá morrendo, mano. Três do Jaxx é muito boa, né, mano? Quem é o Jaxx? Quem é o Jaxx? Vamos fazer já. Ele tá ligado, ele tá esperando. Vamos apanhar, hein? Pronto para a batalha. Estão atacando a torre inferior. Se eu sair daqui, eu perco a torre, né? Então eu vou ficar aqui embaixo dela. Quem é o próximo? Estão atacando a torre inferior. Primeira torre destruída. Do lado. Estão atacando a torre superior. Eu entendi o que você tentou fazer, mano. Eu quis me matar, tá bom? Mas eu jamais queria sair vivo dessa. O que é essa treta aí? É bom em uma parte ali, hein? Caramba, mano. O Serafine não ajudou, mano. Tá, né? Guardar o Paralto aqui. Tá com o Ard ali, né? Quem vai encarar o campeão? Recuar, recuar, recuar. Surpresa. Eu. O Serafine tá indo enquanto isso, hein? O Serafine tá indo embora enquanto isso, mano. Pronto para a batalha. Que isso, garotão? Calma aí. Tá com raiva de mim? Por quê? Não te fiz nada. Não te fiz nada. Por quê que você tá com raiva? Hum. Aliado eliminado. Abrimos o circo de Soled aqui pro Jacaré, hein? Eu voltei. Quem é o próximo? Eles viram que eu não queria treta, né, mano? Eu fiquei na minha. Eu não queria treta. Eu não sei por que que ele veio aí. Olha o Jax pra levar a torre, mano. Que ridículo. Na próxima, se você for solo, pega o pacote, pega o cachorrão. Mas aí já é mais difícil, né, mano? Caramba, ele veio atrás de mim mesmo. A Evely tá aqui, não tá? Eu vi ela passando aqui. Ela veio com ódio atrás de mim agora. Que pelo amor de Deus, não, o Jacaré, mano? Ô, o Jacaré tá ali, hein? Vai daí, Ezreal. Ah, GG. Quase que o Darius me puxa, mano. Não queria flechar, mano. Mas o Darius ia me puxar e eu ia... Eu ia me lascar, mano. De novo, garotão? Não aprendeu ainda, né? Obrigado a todo mundo que tá me seguindo aí, rapaziada. O Xang aí, man. É, Jacaré, tá difícil a vida, hein? Bom de base, fechar o Rei Destruído. Já dá pra fazer um pouquinho do próximo item também, mano. Não sei se eu faço GA. Ah, vou fazer dano por enquanto, mano. Tô com um bom farm. Vou começar fazendo dano. Continuar, aliás. Tô descendo aí, hein? Cadê a galera? Vazou? Tô andando recal? Nossa, usou na hora certa. Ai, tem uma FK, mano. Que droga, hein? Quem que tá aí, FK? Minha Riven? Oh, que droga, hein? Vou explitar, mano. Vou explitar esse mid aqui enquanto isso. Tem alguma coisa aqui? Ah, roubou a desgraçada. Tem que ter o Ardia ali, né? Dá área subida, acho que dá pra levar... Ah, não dá. Que desgraçada. Tá bem, né? Boa! Nossa, que demora pra puxar o Minion, cara. Vai logo, mano. Ah, sério? Que cê tá aí? Oh, mano. Tô achando que ela ia puxar a Minion, cara. Pronto para matar. Pronto para matar. Tudo destruído. Vocês viram essa Vayne, mano? Ah, para, né, velho? Tentou... Devia estar digitando, mano. É um V9, né? Pelo jeito. Imagina se eu tivesse uma arma de verdade. Estamos atacando a torre, infelizor. Tem, mano. Vou pegar esse Blue aqui. Nossa, tem mais um que... Não, mentira. Mais um que tô, mano. Beleza, hein? Ah, mano. Dois a menos aí. Olha aí. Cinco para um, dois a menos. Que merda, mano. Fazer o quê, né? Dá para fechar a Esterac já, mano. Talvez ela vai ficar, não dá, mano. A Vayne e a Riven. Quem vai encarar o campeão? Deixa eu ver se é a Vayne mesmo. Acho que é, né? Caramba, mano. Fiz a play para a Vayne aqui. Aquela hora ela deve ter caído, cara. Não é possível. Que ela ia quitar. Tentar levar essa torre aqui. Pronto para barulhar. Show. Ai, meu Deus. Ferrou. Bom, levei, hein? Que pena, né? Não tem o que fazer, né? Agora só Jesus na causa. E nosso israel, o que nunca estou, que é o israel, está 0 para 6. 0 para 7 agora. Olha o barão lá, meu filho. Nossa, tomou um. 0 para 7 agora. Não vai render. Ah, render. Beleza. 2 conta, né? 2 contra 1. A ciência, né? O quê? Cortar os dois aí já era. Eu não. Eu não. Agora ele só me mata. Ele sabe que é só matar eu que já era. Boca maldiçoada. Demais, né, cara? Você vê. O nível. Está atacando a torre superior. Estamos atacando a torre inferior. Estamos atacando a torre inferior. Ah! Está invencindo. Está invencindo. Está destruída. A Reven voltou, será? Quem vai encarar a torre do inibidor? Está não, está não. O inimigo se tornou o lendário. Pronto para a batalha. Bom, os caras vão dragão agora, né? Provavelmente. Você acha o Jack's boneco quebrado? Não, não é não, cara. É bem cauterável. Eu vou avançar um pouco. Eu vou avançar um pouco. Eles estão no dragão dele. Quem é o piloto? Pronto para a batalha. Ok. É o que dá para fazer, né? Fala, Ward. É F-Torre. Tem a rapidez que o bicho leva a torre, né? Pronto para a batalha. Aliado eliminado. Eles desceram já. Pode render, mano. Vamos ganhar. Agora é a minha vez. Vai ganhar, pô. Os caras estão barão, eu acho. Quem é o próximo? Surpresa. Eu vou... Torre destruída. Torre destruída. Torre destruída. Torre destruída. Vamos lá. Para que desistir, mano? Aí sim, hein? Você precisa desistir numa hora dessa? Não precisa, né, mano? Vamos lá. Caramba, mano O melhor de tudo é eu tomando porrada, né? Tá, né, mano? Mas vamos reportar, né? Não vamos deixar de reportar os desgraçados aqui E a Vayne Aqui Oh, caramba, né, mano? Quando é assim, quando os caras caem Acho que não conta uma estrelinha de vitórias pra ele, né? Senão seria muita... Seria muita... Sacanagem, né, mano?